E um casal foi encontrado morto com sinais de facada num apartamento no litoral paulista. O filho deles, de 17 anos, estava no imóvel e foi apreendido. O caso aconteceu num dos apartamentos deste prédio no bairro do Embaré, em Santos. Testemunhas contaram à nossa reportagem que as discussões entre o casal eram frequentes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o filho do casal, um adolescente de 17 anos, disse que estava em casa quando ouviu os gritos da mãe que estaria sendo agredida pelo pai. Ainda segundo o órgão, o jovem teria entrado no quarto do casal por duas vezes para tentar separar a briga, quando na terceira tentativa viu o pai dando golpes de faca na mãe. A nossa equipe de reportagem apurou que após a situação, o adolescente e outros dois amigos que estavam no imóvel teriam ido assustados até uma academia próxima ao endereço e pedido por água e ajuda. A polícia e a perícia estiveram no local dos fatos e o casal foi encontrado sem vida no endereço. Exames do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística foram requisitados. O menor foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Vara de Infância e Juventude por contradição no depoimento. O caso foi registrado como feminicídio e ato infracional de homicídio na Central de Polícia Judiciária de Santos. O caso foi registrado como feminicídio e ato infracional de homicídio e ato infracional de homicídio e ato infracional de homicídio e ato infracional de homicídio,